Você precisou de gás? Lembre-se, da FL Gás temos o melhor preço e bom atendimento. Estamos localizados na estrada Iracó, em Campo Grande. Vamos lá, vamos lá. Amém. A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Tchau, tchau. 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 Onde fica o rebrado é oi? Não sei não. Aviso depois eu cheguei. Aviso depois, grava. Tchau. 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 Aí. Melório Olho Cheguei, cheguei Aí, ô Fui 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 Mantenha o 360 em condições aí, mas... Eu vou para o... Vou fazer uma vez aqui Hã? Vou fazer uma vez aqui Invitações Pô, cara Tô de uma, como é que serve? Tô de uma, como é que serve? Tá Tô, vai... Não sei se... Tô... 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, hein? 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL